Oi, oi! Eu sou a professora Rafaela Lima e na aula de hoje vamos falar sobre ecossistemas brasileiros. Todos eles? Não, são muitos. Pesquisa aí que tem mais aula sobre eles. Mas hoje vamos falar sobre pampas ou campos sulinos, vamos falar sobre mata de araucária, ambos no sul, rexingas e mangasais, chamados também de ecossistemas costeiros. Vamos começar com o sul do nosso país, mais especificamente com Rio Grande do Sul. E vamos falar então sobre o pampas ou campo sulino, o único ecossistema brasileiro que está apenas dentro de uma única área, ou seja, dentro de uma única unidade federativa, o Rio Grande do Sul. Alguns os chamam só de campos, outros de campos sulinos ou de pampas. Qual a grande característica desse ecossistema, dessa paisagem? São vegetações mais baixas, gramíneas, rasteiras, pequenos arbustos. Vão ter algumas florestas, alguns núcleos? Sim. Mas o predomínio é de uma vegetação mais rasteira, uma vegetação mais baixa. E sua bacia hidrográfica é composta por duas grandes bacias que vão se subdividir em vários rios que vão servir de amparo para as cidades locais, para a pecuária, para a parte de deslocamento entre as cidades. Então, um ponto relevante desse ecossistema. Quando se refere a clima, como é o clima desse pampas? Se ele está aí no Rio Grande do Sul, já vem na tua cabeça logo que o negócio é frio. O clima a gente chama de subtropical frio e a temperatura média está aí na média dos 19 graus. Ou seja, uma temperatura baixa, de um modo geral. O inverno acaba sendo bem rígido e o verão, um tanto quanto ameno. E aqui no penúltimo ponto, em relação à questão do solo do pampas. Fora aí do clima, que é um clima mais frio, um clima subtropical frio, com estações bem marcadas, as quatro estações bem marcadas. E aí, quando eu chego nesse solo, tem esse diferencial. É um solo muito fértil. A gente viu lá na floresta amazônica, na mata atlântica, que esse solo era pobre. Aqui não. Aqui eu tenho um solo fértil, especialmente em alguns pontos, a chamada terra roxa, derivado de origem vulcânica. Então, um solo rico em nutrientes. E até por isso, sabe o que acontece? É uma área que atrai um grande interesse para a agricultura e para a pecuária. Então, o pampas tem sofrido um tanto, justamente pela perda das suas áreas, para a atividade econômica, de agricultura e de pecuária. Diversidade de espécies é muita. Agora, temos que ter um destaque para as aves. As aves do pampas são um destaque na sua diversidade. Tranquilo? A gente avança um pouquinho mais e vamos falar sobre mata da araucária, ainda no sul. E essa mata de araucária, esse ecossistema, ele faz parte do grande bioma da mata atlântica. Então, eu vou ter ali, ainda, os ospermos, as árvores de grande porte, mas eu tenho uma grande quantidade dessa espécie, que é a chamada pinheiro do Paraná, que deu um nome, então, a esse ecossistema, justamente araucária, também chamada de araucária, ou pinheiro do Paraná. Qual a característica desse ecossistema? Eu encontro esse ecossistema tanto no Paraná, enquanto um pouquinho no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Então, eles vão ter algumas características similares ao dos pampas. Por exemplo, a questão do clima, o clima também é subtropical, a amplitude térmica é bem grande, porque eu posso ter um inverno muito frio, chegando aí a zero, tendo geadas e, às vezes, até neve, e um verão razoavelmente quente, para os padrões, uns 25 graus, então, amplitude térmica, ela é elevada. E, assim como no pampas, eu tenho esse solo fértil, essa terra roxa, eu também vou encontrar aqui na área de mata de araucária, essa mesma característica de solo. Então, um destaque, um diferencial, é justamente a forte presença dessas coníferas, dessas diminospermas, que é o caso aí da araucária. E a gente avança um pouquinho mais e chega nos ecossistemas costeiros. Estou falando de restinga e de manguezal. Costeiros por quê? Porque eles vão estar presentes ao longo de toda a costa do nosso país. Logo, o seu clima, ele vai variar um pouco, de acordo justamente com a região, afinal, mesmo nas nossas costas, há algumas diferenças de clima. Mas aí, vamos dar uma ênfase primeiro na restinga. Falei de restinga, você pensa em quê? Praia, areia, solo arenoso. É isso aí, é aquele ambiente ali da costa, com esse solo arenoso, onde eu começo com uma vegetação mais baixa e eu avanço. Quanto mais distante eu fico do mar, eu tenho, então, ilhas com árvores um pouco maiores, com uma vegetação um pouco mais diferenciada. É comum as ilhas de vegetação, como aqui está esquematizado, onde eu tenho árvores, eu tenho espécies menores, espécies maiores. E uma característica também é que, como é um local com solo um tanto quanto seco, eu tenho ali uma grande presença de cactos, de suculentas, que são plantas que têm tolerância ao ambiente mais seco. A gente chama de xerófitas. Se a restinga está perto do mar, então a influência do mar é muito grande. Tanto da salinidade, há um spray marinho com o impacto das ondas, um spray marinho que vai se espalhar, então esse solo acaba ficando com uma salinidade um pouco maior, a exposição solar é maior, a luminosidade. Então, a característica desse ambiente é um ambiente com muita luminosidade, com muito calor, variando um pouquinho dentro aí da região do país em que essa restinga está. Um outro ponto que é importante a gente ressaltar, coloquei aqui, a questão das chuvas, porque é comum nas restingas pouca chuva no inverno e uma chuva mais abundante no verão. Essa coisa é bem marcada no que se refere à chuva. E a gente avança um pouquinho mais para falar de manguezal. Falei de manguezal, eu estou falando daquela área, daquele ecossistema, onde há o encontro da água do rio com a água do mar. É aquela região final ali do rio. Então, essa água, ela tem ali uma mistura, afinal, o mar está entrando e o rio está saindo, é a chamada água salobra. E essa salinidade, aí que não é tanto nem tanto para o mar, nem tanto para o rio, permite com que algumas espécies que estão aí na sua transição, elas habitem com tranquilidade esse espaço, mesmo que temporariamente. Como assim temporariamente? Bersário. Manguezais são berçários de várias espécies. Várias espécies vão ali para se reproduzir, deixam ali seus ovos, muitos peixes, e depois, ou esse peixe volta para o rio, ou ele volta para o mar. O manguezal, como característica, ele tem um solo muito lodoso. Esse solo instável, com grande quantidade de água. Assim sendo, já que é um solo que tem muita água, muita areia, ele tem aquela instabilidade, é comum a vegetação com esse tipo de raiz. Olha que interessante. A chamada raiz escora. É como se ela estivesse, de fato, se escorando para se equilibrar naquele solo. São algumas espécies de mangue comuns ao longo de toda a costa brasileira, de todos os manguezais brasileiros. Um outro tipo de planta, um outro tipo de raiz comum nos manguezais é o chamado pneumatóforo. Está aqui no final. Pneumatóforo. Pneumo de ar. O pneumatóforo são raízes que elas vão, elas estão lá na profundidade e elas vão sair. Elas emergem. Você olha no manguezal e tem várias pontas. São essas raízes saindo justamente para obter, para captar o oxigênio. Já que esse solo, muito úmido, muito encharcado, é pobre em oxigênio. Tranquilo? E vale destacar que os ecossistemas costeiros, eles têm sofrido um grande impacto. Tanto pelo avanço de algumas áreas turísticas que acabam detonando, acabam destruindo essas regiões para instalação de resort, de pousadas. Então, a perda do espaço dessas espécies, da diversidade. E no caso dos manguezais ainda, devido a essa forte relação com o mar, o impacto da poluição desse mar afetando e levando à morte desse ecossistema. Então, vamos aí ressaltar a importância da preservação dos ecossistemas costeiros. Podemos fechar então? Vimos na nossa aula Pampas e Mata de Araucária, no sul do nosso país, e os ecossistemas costeiros, manguezais e restingas. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchauzinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti